E aí, quem são os pontas titulares hoje da equipe do Grêmio? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as decisões de Roger e a principal dúvida dessa equipe tricolor. O que nunca é dúvida é que tu pode se dar bem dentro lá do site da KTO. Aqui embaixo no primeiro link da descrição tu clica, vai ganhar 20% a mais do teu primeiro depósito e vai ser feliz lá na KTO brincar, brincar bastante e quem sabe ganhar aquela graninha extra, tá? Então não perde tempo, vai lá e usa o promo code da Rádio Pachola. Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre as decisões do Roger, a minha opinião sobre as coisas, eu quero te perguntar, qual é que pra ti são os dois pontas titulares do Grêmio? Ou até se o Grêmio joga sem pontas ou com pontas, né? Diz aí pra mim, eu quero saber da tua opinião. Escreve aqui embaixo quem é a dupla de pontos, direita e esquerda, eu quero saber, eu quero ler a tua opinião, quero saber o que a torcida tá pensando. Ah, e já que estamos aqui, né, também deixa o like, tá? Se curtiu o conteúdo, deixa o like, é muito importante. Todos os dias a gente tenta passar o melhor de informação, opinião, entretenimento, tudo sobre o Grêmio, tá? Bom, primeiro sobre o que o Roger pensa. Eu acho que o Ferreira é o titular do Roger do lado esquerdo, isso ninguém tem dúvida, tá? Na verdade, ele falou algumas vezes e algumas atitudes dele mostraram que quatro jogadores brigam por essas pontas. Ferreira, Elias, Gabriel Teixeira e também o Campas. Sobre o Ferreira, eu acho que ele é titular nas condições naturais de temperatura e pressão, tá? O Gabriel Teixeira é um jogador que o Roger admira bastante, acho que também tem seu espaço. O Campas, o Campas nessa equipe do Grêmio, o Roger já falou sobre ele, já falou sobre ele, falou que dentro de casa ele gosta de ter um jogador um pouco mais construtor. Pô, eu não vejo essas características no Campas de tanta construção, tá? Acho que ele é um jogador incisivo, é um jogador de drible, é um jogador que vai pra cima, mas assim, construção de jogo, bom, não constrói lá muita coisa, mas vai lá. E o Elias também, ontem entrou, fez gol, é um jogador que eu venho elogiando, venho defendendo já há algum tempo. Acho importante também pontuar isso, né? Porque, pô, não é só erro, né, cara? Não é só Thiago Santos que o cara fala e erra. Pô, tem que lembrar dos caras certos, né? O Elias, eu venho tentando, de alguma forma, colocar as características positivas do Elias mais em evidência e que bom que ele entrou ontem e fez gol, então, não pela minha tese, mas pelo jogador mesmo, que bom que o Elias entrou, fez gol e tá aí tendo seu espaço também. Bom, mas a equipe do Roger, cara, a equipe do Roger, o que eu acho que o Roger tem como titular seria o Ferreira e o Campas ainda. E eu quero passar pra vocês agora o que seriam, pra mim, os pontas em condições de Todo Mundo 100%. Todo Mundo 100% é todos os pontas do elenco estando com possibilidade de jogo, tá? E aí eu conto também um cara que, pra mim, entraria como titular se ele voltar jogando o mesmo titular, o mesmo futebol, aliás, que ele jogou já há algum tempo, que é o Jonathan Robert, cara. Pra mim, o Jonathan Robert seria o titular da equipe se ele jogar o mesmo futebol que jogou no final do ano passado. E pra mim, cara, eu bato nessa tecla, vocês vão achar repetitivo, pode ser, mas pra mim, Elias é o titular do lado esquerdo e sim Ferreira Banca. Ferreira Banca do lado esquerdo e pra mim, hoje, Gabriel Teixeira é o reserva imediato do lado direito, tá? E aí eu preciso falar sobre o Gabriel Teixeira, cara. Gabriel Teixeira é um cara que eu não morro de amores, não morro de amores pelo Gabriel Teixeira. E acho até, sei lá, meio diferente, assim, sei lá, meio nada a ver, assim, com o Biel, Biel. Pô, o Gabriel Teixeira, cara, usa o Gabriel Teixeira. Muita balaca, né? Muita balaca, esse é o sentido. Mas, enfim, Biel, Gabriel Teixeira, que seja. Eu não morro de amores pelo jogador, mas eu também não posso me abraçar nem nas teses a favor ou nem nas teses contra. Ele vem começando muito bem, assim, os primeiros movimentos dele no Grêmio são de alguma qualidade, jogador que pode ser útil. Então, pra mim, hoje, ele e o Ferreira são os dois jogadores que são os reservas imediatos. Aconteceu alguma coisa com o Elias e o Jonathan Robert, todo mundo 100%, aí os dois entrariam. E aí, pra fechar, quem seriam opções de grupo, né? Seria o jogador Janderson, de um lado, e o Campas... Na verdade, de um lado e de outro. O Janderson Campas, os dois, preferencialmente, jogam pelo lado direito, né, cara? Mas o Janderson é um jogador que, esse sim, eu nem gostei da contratação. Eu achei que era trazer um Alisson, só que mais barato. Um Alisson em uma fase, só que mais barato. Então, eu não entraria esse atleta, nem entraria o Janderson, tá? Mas, né, já que foi trazido o Janderson, vamos lá, vamos torcer por ele. Eu, pra mim, ele ficaria como opção de grupo apenas. E o Campas também, cara. O Campas é um jogador que, assim, eu tento não pegar no pé dos jogadores, tá? Tento não pegar no pé dos jogadores. Mas, seguinte, o Campas, cara, ele tem um defeito, pra mim, que é ser displicente. Ele é ser um jogador que não se conecta no jogo. Em alguns momentos, tu vai ver ele dando carrinho aqui, ali e tal, bem louco, tentando marcar. Mas ele é um jogador que parece que ele joga... É o tal do jogar pro DVD, né, que a galera tava falando o papo essa semana pro Ferreira. Mas parece que ele tá sempre querendo fazer alguma coisinha pra entrar no DVD, sabe? Às vezes teve uma bola ontem que o Diego Souza reclamou pra ele no cruzamento da primeira trave e tal, porque era evidente a jogada que tinha que fazer e ele vai lá e tenta outra coisa. Enfim, é um jogador que, às vezes, se desconecta do jogo e, pra mim, seria a opção de grupo no máximo, apesar do investimento. Aí a gente vai brigar por outra coisa. Ah, devia ter investido esse dinheiro? Acho que não, acho que não deveria. Foi um erro. Mas não posso, por causa desse erro, ficar insistindo no jogador que não dá certo. Então é isso, rapaziada. Valeu por ver o vídeo até aqui. Obrigado por dar essa força moral, hein? Se ainda não deu like, faz essa mão aí, porque ajuda o vídeo aí pra mais pessoas, tá? Isso ajuda bastante o nosso trabalho diário aqui de informação, opinião, entretenimento sobre o nosso tricolor, tá certo? Até o próximo vídeo de opinião. Tamo junto! Pronto!